oi pessoal hoje estou na praia do engenho essa praia que é uma delícia ótima para famílias com crianças é uma praia super charmosa pequenininha vocês vão adorar vamos conhecer pessoal já estou aqui no condomínio e como vocês puderam ver é pertíssimo da praia e olha que delícia essa piscina imagina depois de um dia inteiro de praia de caminhada exercícios físicos voltar tomar um belo banho de piscina e curtir aquela casa que é uma delícia agora vamos ali conhecer a casa e aí 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 são 167 metros quadrados de área construída e fica apenas 50 metros da praia e aí a casa está disponível para locação e venda entre em contato e agende uma visita e aí e aí e aí